Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu irei falar sobre a necessidade que muitos têm de aprender a dizer não. A dificuldade muitas vezes que temos, eu mesmo tinha muita dificuldade a ser firme e dizer não a alguma outra pessoa que nos solicita alguma coisa. Precisamos saber dizer sim como também precisamos dizer não. O não é tão importante quanto o sim. E o que leva as pessoas a não dizer o não quando é necessário? Muitas vezes é o medo. O medo da reação da outra pessoa. O medo que a outra pessoa fique com raiva. O medo que a outra pessoa fique ofendido. O medo que a outra pessoa vem fazer alguma coisa contra nós. Olha, se alguém nos pede alguma coisa, não somos obrigados a fazer. E temos a... podemos dizer sim ou podemos dizer não sem ter nenhum medo. Se a outra pessoa ficar com raiva porque você não deu a ela ou não fez a ela alguma coisa de graça ou alguma coisa que seria um presente seu ou dar pra ela, ela não tem nenhum direito por isso. Então quem está errando é ela. Você deve fazer alguma coisa a outra pessoa com total interesse. Eu não estou dizendo que você não deve fazer o bem. Eu estou dizendo que você deve fazer alguma coisa a alguém quando você está com vontade de fazer. Se em algum momento você não estiver com vontade de fazer, você tem que saber dizer não. Então as pessoas às vezes ficam medo. Muitas vezes também é sentimento de culpa. As pessoas não dizem não porque sentem-se culpadas pelo fato da outra pessoa ficar com raiva, culpada pela outra pessoa não conseguir aquilo que ela deseja. não devemos sentir culpa por aquilo que não somos obrigados a fazer. Aquilo que nós devemos fazer, que é o nosso dever, sim temos que fazer. Aquilo que é o nosso dever, não temos que sentir culpa por isso. E outra coisa, outro sentimento, é o sentimento de vaidade também, que interfere muito. A pessoa pode pensar assim, olha, se eu não fazer aquilo, eu posso me sentir como que inferiorizado, incapacitado, impossibilitado, fraco. Podemos dizer não por várias outras razões. Pode ser que realmente não temos a capacidade, não temos a capacidade de fazer tudo. Pode ser que temos a capacidade de fazer, mas não temos o tempo de fazer. Talvez temos a capacidade de fazer, mas não tenhamos as ferramentas para fazer. Então seja, há várias coisas que podem acontecer e você vai dizer, não posso. Então não é porque você é fraco, e mesmo que você seja incapaz de fazer, todos nós somos frágeis, todos nós podemos errar. Mas aquela pessoa, por exemplo, que tem muito medo de mostrar alguma fraqueza, também terá uma dificuldade de dizer não em determinadas situações, quando pedir alguma coisa. Então, devemos ser pessoas amáveis, devemos ajudar as outras pessoas, devemos fazer o bem às outras pessoas. Mas quando for necessário dizer não, diga não, porque senão uma pessoa, folgada, por exemplo, vai fazer você o que quiser. Porque ela sabe que tudo que te pedir você, você não tem coragem de dizer não. Então devemos ser francos e sinceros. Devemos dizer sim quando queremos dizer sim, e devemos dizer não quando queremos dizer não. Porque senão, o que acontece? Acontece que depois você ficará sentindo culpa por ter dito sim quando quer dizer não. Eu emprestei aquele dinheiro e não queria emprestar. Aí fica sentindo culpado, fica sentindo irritado consigo mesmo e irado, ou até irado com outra pessoa. Ele não devia ter me pedido aquele dinheiro emprestado, como que às vezes a pessoa pediu, é direito ela de pedir, e é direito você dizer não. E aí você vê com raiva porque emprestou, com raiva da pessoa, ou seja, não tem nenhum sentido. Aí o erro já não é nem da outra pessoa, o erro é seu. Porque a outra pessoa tem o direito de pedir, e você tem o direito de dizer não. Aí você vai emprestar e fica com raiva. Então, ou seja, é melhor dizer não que senão você vai se sentir talvez depois culpado com isso, culpado de você ter feito uma coisa que não queria fazer, sentindo raiva da outra pessoa, ou raiva de si mesmo. Você vai sentir tristeza por essa situação. Você pode sofrer perdas, porque muitas vezes você está abrindo mão de uma coisa que você não deveria. Então devemos saber dizer não. Como dizia o psiquiatra Flávio de Covartes, que eu gosto muito. Olha, dizer não não mata ninguém. Ninguém morre porque você dizer não para ele. E você tem esse total direito. Aprenda a dizer isso. É difícil a gente mudar. Então é difícil você aprender a fazer isso de uma forma direta. Mas vai fazendo isso aos poucos, até o momento de você saber realmente dizer exatamente sim, quando quer, e não quando quiser dizer não. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom para vocês.